Se a gente não tivesse esse sistema aqui para controlar o financeiro, ia ser uma bagunça. Precisaria de pelo menos mais duas pessoas para gerenciar a marca. Isso aqui é sensacional, a gente ganha muito tempo com isso aqui. Provavelmente você vai enviar uma grande parte dos pedidos errados. Isso é extremamente importante para a gente saber qual pedido está saindo no dia, está na prática para vocês como que tudo funciona aqui. Vocês pediram muito para a gente fazer um vídeo mostrando como que funciona a expedição aqui na WNC, aqui na minha marca de roupas. Então nesse vídeo a gente vai mostrar na prática para vocês como que tudo funciona aqui. Lembrando que o sistema que a gente usa para gerenciar a nossa expedição, gerar nota, cuidado financeiro e várias outras funções aqui da estratégia do negócio, a gente usa o sistema da Olist. Eu vou deixar o link do sistema deles aqui na descrição. E além disso tem um cupom de desconto ali também, que você ganha 30 dias grátis para começar a usar e ganha desconto quando for contratar algum plano. Link na descrição, bora ver como é que funciona a expedição aqui. Primeiro passo que a gente faz aqui é listar os pedidos que foram aprovados e a gente imprime eles para a gente ter essa relação. A gente pega essa relação dentro do sistema da Olist. Bora ver. A gente sempre filtra os pedidos ali pelo status de aprovado, isso quer dizer que o pagamento deles foi feito e que a gente pode prosseguir com o envio. A gente separa aqui para imprimir dois pedidos por folha, para economizar a folha. E ali já vem toda a relação de itens que a gente precisa enviar para os clientes. Depois que a gente imprimiu os pedidos, a gente altera a situação deles para preparando para envio. Para não confundir se chegar um aprovado nesse momento, a gente já sabe os que a gente imprimiu e os que falta imprimir. Na sequência agora a gente está imprimindo os pedidos que são da transportadora Total Express. A gente já faz essa separação para ficar mais fácil na hora da expedição. E aí a gente já vai fechando os pedidos com eles separados, né? Pela forma de envio. Na sequência a gente já gera a nota fiscal de todos os pedidos. Os pedidos já vêm integrados automaticamente da nossa plataforma de e-commerce aqui para o sistema. E a gente faz isso com alguns cliques. Quando eu comecei lá há dois anos atrás, a gente fazia manual esse sistema de emissão de nota. Imagina, demorava duas horas só emitindo nota fiscal. Na sequência a gente vem aqui para autorizar as notas e aí já imprime elas também. Igual a gente imprimiu as etiquetas de envio. Aqui tem que esperar um pouquinho para enviar para a receita, voltar para a gente. Às vezes tem alguma nota que pode dar algum erro por alguma configuração ali no pedido ou algo do tipo. A gente configura e ela é aprovada. Ali agora a gente faz a impressão das notas. A gente já configura na impressora para ela vir no formato da Argox, que é a impressora própria para a etiqueta adesivo. Aqui já ficam todas as informações da nota. A gente imprime a Danf simplificada para ela já sair nesse formato mais reduzido, né? Vamos dizer assim. E aqui vai saindo todas as etiquetas. Já estão separadas ali por correio total, express, que é a transportadora que a gente usa. O que você vai fazer agora, Cassia? Agora eu preciso separar as etiquetas para o pedido. Na sequência agora a gente faz a separação dos pedidos com as notas e etiquetas de envio. Isso vai facilitar ali na hora de fechar para que não fique muito misturado. Agiliza também o fechamento ali do pedido, porque senão na hora de for fechar você tem que ficar procurando qual que é a nota e qual que é a etiqueta de envio, acaba perdendo muito tempo. Então já faz essa separação aqui antes. Ele permite que você também imprima a declaração de conteúdo do que você está enviando. A gente sabe que o correio exige que você envie com a declaração caso não tenha nota fiscal. Então ele também permite que você faça isso de uma maneira muito fácil com alguns cliques. Vocês sabem que a gente tem peças que a gente manda lisa direto para o cliente e tem outras que a gente manda para a estamparia antes de enviar para o cliente. A gente faz a produção otimizada sob demanda. E essa planilha que está ali no computador, a gente coloca a relação das estampas que foram vendidas no dia e das camisetas que estão indo para a estamparia. E o nosso fornecedor lá recebe essas peças, estampa e devolve para a gente no dia seguinte. Então ali a gente coloca a informação da peça, de qual que é o tamanho, qual que é a cor e qual que é o modelo. Além de número do pedido e da data também. E daí ali ele coloca o custo de cada estampa que fica para a gente. Hoje o trabalho da Cássia está sendo bem supervisado. Porra, né? Estou até errando aqui as coisas que eu faço todo dia. Essa planilha é compartilhada no Google Docs, então o fornecedor tem acesso lá também. E a gente deixa ela travada para ele não conseguir editar o que a gente colocou. Ele preenche ali somente o campo do preço mesmo. O próximo passo agora é a gente voltar no sistema da AllLeash para selecionar os pedidos que têm peças estampadas. E a gente manda imprimir as etiquetas dos itens de cada pedido. Porque essas etiquetas a gente vai colar nas peças que são enviadas para a estamparia para que lá eles tenham uma relação melhor e que evite estampar uma peça errada. Então a nossa etiqueta tem o código, o nome da peça. Isso evita com que o pessoal ali, o nosso fornecedor, estampe errado as camisetas. E facilita também a nossa separação aqui, né? Para a gente preparar certinho e mandar somente as peças corretas. A etiqueta sai aqui dessa maneira, aí a Cassie só recorta para ficar tudo certinho. Com a lista ali das etiquetas impressas, aí já facilita para fazer a separação das peças também. Agora recortando as etiquetas, a gente imprime já nesse papel que serve como etiqueta, né? Aí é só tirar e fixar ali nas peças. A gente coloca ali próximo à gola para não atrapalhar na hora da estamparia também. Isso facilita muito para que não tenha erro, né? Quando o fornecedor recebe lá tem o nome da peça, tem o SKU, o tamanho e até o código ali no SKU tem um número. E aí esse número é o que a gente utiliza para gerenciar as estampas. Então caso a pessoa fique em dúvida do nome, tem um número que aí aquele número corresponde a uma estampa somente para não ter dúvida. Agora as camisetas estão separadas aqui, a gente coloca elas nesse saco aqui para mandar para o motoboy. E aqui, repara que tem as informações da peça. Tem o nome da camiseta, da estampa, tem a cor, o tamanho e também o SKU dela. Repara que é 0031 essa aqui, tá vendo? Então nessa aqui o fornecedor sabe que vai a estampa 31. Isso facilita porque às vezes o nome é meio confuso, pode ter dois nomes parecidos. Mas quando a gente coloca um número aqui, porra, é 31. Não tem como ser 32, é 31. Então facilita para o fornecedor lá estampar também. Aí a Cassie sempre coloca aqui nesse saco, a gente espera o motoboy passar. Ele passa todo dia, é ali próximo umas 10 horas mais ou menos. E aí vai direto para a estamparia e ele já traz o que estava na estamparia também. Então esse fluxo acontece diariamente. Esse aqui foi o que chegou hoje, por exemplo. Então vamos abrir aqui para dar uma olhada. Tem bastante peça aqui. Repara, todas estampadas já, com etiquetinha aqui de qual que era. E agora a gente faz o fechamento dessas peças aqui. Lembrando que a gente tem um prazo aí de um dia mais ou menos da estamparia, né? Então a gente manda num dia, já volta no outro. E usando esse sistema aqui, junto com o sistema da Allist ali, a gente faz uma produção otimizada. E a gente não tem estoque encalhado de estampa. É isso que permite a gente escalar tão rápido. No ano passado, no primeiro ano da WNC, a gente chegou em 500 mil de faturamento. E esse ano, vocês sabem que a gente está rumo aos 2 milhões. E o método que a gente usa aqui na WNC é o que eu desenvolvi ao longo de 12 anos que eu tenho de experiência nesse mercado. E é o que eu ensino dentro do Marca do Zero Academy. Se você ainda não conhece, quer um conteúdo mais aprofundado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem ali o link da lista de espera pra você entrar na próxima turma. Não mosca, link na descrição, hein? A gente usa esse balcão aqui pra fazer a separação. A Cassia sempre deixa os itens separados aqui com a etiqueta, o pedido e a nota fiscal pra fechar ele. Ali a gente deixa os itens que a gente usa pra fechar. Agora a gente tem um cartãozinho que a gente manda de boas-vindas pros clientes também. A gente explica um pouco sobre como lavar a peça. Porque se você lavar a peça da maneira errada, ela vai estragar mais rápido, ela vai ter uma vida útil menor. Aqui a Cassia já coloca a tag no pedido. Ela passa a essência aqui também na tag, que é uma essência específica aqui, exclusiva da WNC. Pra quem não conhece, o aplicador de tag é esse aqui, ó. Baratinho, você acha em papelaria aí, é bem tranquilo. Tem esse pin aqui de plástico pra colocar na peça. Aqui dentro do zip a Cassia coloca também o adesivo, as boas-vindas. E além disso a gente manda dentro desse zip lock aqui também. Esse cliente aqui comprou um kit de duas meias, a gente aproveita ali pra colocar junto. Fecha o saco zip lock. Esse zip lock aqui é legal porque o cliente pode reutilizar, né? Às vezes ele vai fazer uma viagem ou quer guardar alguma coisa, ele reutiliza e acaba lembrando da nossa marca ali por ele ser personalizado. E aqui o envelope final de segurança que a gente coloca, né? Ele também é personalizado, ele já vem com a cola ali, pra retirar e tá fechado. Na sequência a gente cola ali a etiqueta de envio do correio, a nota fiscal. E pronto, separado. Agora esse processo vai se repetindo aqui pra vários outros pedidos. Pra que aí no final a gente faça uma lista de expedição. É uma relação de todos os pedidos que vão ser enviados. Mais pra frente a gente vai mostrar aí pra vocês. Com todos os pedidos fechados, a gente volta pro sistema aqui da Allist e faz a expedição dos pedidos que estão sendo enviados. Isso é extremamente importante pra gente saber qual pedido tá saindo no dia, ou não tá, ou caso algum cliente pergunte. Ou até mesmo pra alterar o status do pedido do cliente pré-enviado. A expedição é que faz essa alteração e manda o código de rastreio direto pro cliente. Vamos ver agora como é que é. Dentro do Allist a gente vai ali na parte de expedição. A gente faz um tipo de expedição pra cada tipo de envio, né? Então tem um pra correio, um pra total. E aqui a gente lista todos os pedidos. Aqui no caso a gente tem essa maquininha de bipar aqui. E automaticamente já seleciona lá o item, o pedido aliás do cliente. Então é muito fácil, prático e rápido e não tem perigo de errar, né? Porque ele bipa automático. Com a lista toda feita, a gente salva aquela expedição ali e ela fica salva. Com toda a relação dos pedidos que estão sendo enviados. Esse aqui é um exemplo de uma expedição. Fica toda a relação dos pedidos ali, o número do pedido, qual que é o cliente, pra onde foi enviado e o tipo de frete. Pedidos já embalados, a gente separa eles aqui nesses sacos, né? E a gente fica pros correios buscar e a transportadora também. Então um é dos correios e o outro é da Total Express, da transportadora. Aí com a expedição já feita, a gente coloca eles ali pra ficar somente aguardando o correio buscar e a transportadora. E é dessa maneira que a gente faz a expedição aqui dos pedidos da WNC. Vocês sabem que a gente trabalha com o estoque de camisetas lisas e aí depois manda lá pra estamparia, né? E essa gestão de estoque a gente faz através do sistema da Allist também. Vou mostrar aqui agora pra vocês no computador como é que a gente faz mais ou menos isso. Tanto a parte do gerenciamento de estoque quanto a parte financeira também. Um exemplo de produto que a gente tem cadastrado aqui é a nossa camiseta Oversize. Se vocês olharem aqui tem 42 variações. Dessas variações tem as cores e o tamanho de cada uma. E aqui a gente consegue saber quantas Off-White no tamanho P, por exemplo, a gente tem em estoque, 55. E elas ficam aqui na nossa prateleira ali atrás. Ele faz a distribuição dessa Off-White no tamanho P pra todas as Off-White que tem aqui no nosso site. Então pra essa daqui, pra esse kit que tem Off-White, pra Off-White lisa aqui também, pra essas outras que tem estampa. E toda vez que vende alguma dessas aqui, ele tira desse valor total aqui que é o 55 quando vende o tamanho P off-White. E a gente faz isso com todas as cores aqui no nosso site. Então a gente tem muito mais chance de vender as peças porque o estoque é distribuído entre todos os produtos aqui que corresponde à cor e tamanho que a gente cadastra. Então isso faz com que a gente consiga vender muito mais rápido o nosso estoque e girar ele também. Além disso, a gente também faz toda a gestão do financeiro aqui da marca. A gente tem o caixa que a gente cadastra tudo que entra e sai do caixa e da conta aqui da empresa. A gente tem o sistema de contas a pagar, que são as contas que vão vencer, que a gente tem que pagar no dia. Contas a receber também, que seria clientes que pagaram no prazo, a gente vai recebendo. E também os relatórios, aqui a gente consegue extrair DRE, Balanceate, fluxo de caixa, tudo muito completo e muito fácil. Então se você ainda não usa um sistema aí pra gerenciar a sua marca, eu recomendo que você comece a usar o Alist, é o sistema que eu uso aqui desde que eu comecei a WNC. Eu já conhecia antes de criar a WNC porque eu usava na minha antiga marca e eu sabia que ia fazer com que eu ganhasse tempo, tanto na emissão de notas, gerenciamento da nota fiscal, organizar o financeiro, organizar ali o estoque também. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser testar. Ali vai ter um cupom meu que você vai ganhar 30 dias grátis e também vai ganhar um desconto quando você for contratar algum plano. Então clica aqui embaixo no link da descrição e testa pra você usar na sua marca aí também. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, porque aí a gente vai saber e vai trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Se não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like e se inscreve no canal. Nesse vídeo era isso, tamo junto!